E hoje é a tão aguardada terceira parte do especial de Jojo Bizai's Adventure, confere que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. O ano é 1989 na Tchonen Jump, durando longos 3 anos, um dos maiores clássicos da revista e a parte mais consagrada de todo Jojo Bizai's Adventure. Apresentando novos conceitos, novas histórias e novos personagens clássicos, eis que temos hoje a parte 3, Stardust Crusaders, a saga que deu início do boom de Jojo pelo mundo afora. Mas é lógico, antes de eu continuar, já dá um like aí se já é inscrito, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Então o Stardust Crusaders aborda os volumes 12 ao 28 do mangá da série de Jojo Bizai's Adventure. A saga mais famosa da família Joistar, talvez não a melhor, mas com certeza a preferida, a mais marcante e a mais revolucionária em toda a série. Mas já adianto que pode conter alguns spoilers das sagas anteriores, se você ainda não conhece Jojo, dá um confere nos vídeos anteriores, está aqui na descrição os links. Veja primeiro esses vídeos e depois você volta aqui pra não pegar nenhum spoiler e não estragar a sua experiência. No presente da história, cerca de 100 anos atrás aconteceu a lendária batalha entre Jill Brando e Jonathan Joistar. Parecia que tudo estava resolvido, mas eles não contavam com a esperteza de Jill. Jill sendo imortal arrancou a cabeça de seu arqui-inimigo e possuiu seu corpo ficando anos descansando no fundo do mar. Exatamente Jill não estava morto e ainda pegou o corpo de Jonathan. E voltando à linha do tempo, estamos em 1989 e um jovem chamado Jotaro Cujo se prende em uma cela dizendo estar possuído por um espírito maligno e só irá sair dali assim que descobrir o que é isso que o possuiu. Esse é o começo de mais uma bizarra aventura, o começo de Stardust Crusaders. Na parte 3 começamos com Joseph Joistar, o protagonista da parte 2, porém ele já está velho. E chegando ao Japão para visitar a sua filha Holly, ele descobre que o seu neto se trancou em uma cela dizendo estar possuído por um espírito maligno. Lógico, Jotaro Cujo é neto de Joseph Joistar e na verdade esse espírito maligno são chamados stands, são manifestações psíquicas de cada pessoa. E logo vemos nosso protagonista, que dessa vez é Jotaro, despertar o seu stand, que é chamado Star Platinum, um dos mais poderosos stands já criados em toda a saga. E logo descobrimos que esses stands que estão despertando em todo o mundo são por causa da volta de Jill, o poderoso vilão e talvez um dos maiores antagonistas já criados em um mangá. Jill retorna do fundo do mar e ele acaba despertando também um stand, mas como seu corpo estava ligado com o sangue do Joistar, todos da família acabam por despertar stands também. Porém Holly Joistar, filha de Joseph Joistar, também acaba despertando, mas seu corpo rejeita aquele poder psíquico e esse stand começa a matá-la aos poucos. E segundo Joseph, a única maneira de salvar Holly é matando Jill. Eis então que começa um tour mundial dos nossos protagonistas, a caça de Jill. Novos companheiros vão se juntar a sua aventura, inclusive um cachorro que controla um stand, inclusive um cachorro é bem poderoso e um dos stands mais legais criados no anime e no mangá. Temos também diversos inimigos com stands bem malucas, porém muito bem elaboradas. E esses vilões estão lá, mando claro de Jill, que quer descansar mais um pouco e não quer que nossos protagonistas atrapalhem o seu descanso, onde ele tem que recuperar todo o seu poder pleno. E falando em stands, temos aí a revolução apresentada no terceiro arco. Da parte 3 em diante, o foco é totalmente nisso, é tudo focado em stands. Aqui vemos a Araki demonstrar toda a sua criatividade, fazendo um bom uso dela. E fazendo também, claro, um dos melhores arcos da série com a introdução do stand. Saindo um pouquinho das batalhas físicas que aconteceram na primeira e na segunda parte e entrando em batalhas mais psicológicas. E claro, muito mais estratégico. E isso vai ser abordado de uma forma única ao avançar de cada arco. E o design de cada stand é único, é bem interessante, cada um tem um desenho bem legal. A Araki realmente foi um gênio na criação dessa terceira parte. A terceira parte não é a minha favorita, mas certamente a mais importante por conta da entrada dos stands. Porque ali é de fato onde o Araki demonstrou todo o ápice da sua criatividade. O simples fato de ele ter concebido esse tipo de poder em 1989, ou seja, quando o público ainda estava acostumado com poderes do tipo bola de energia, raio de luz, é o suficiente para considerá-lo um dos mangakás mais criativos da história. E claro que Star The Crusaders foi o ponto de partida, foi o boom inicial para todo o sucesso do mangá, tanto no ocidente quanto no oriente. Mudando drasticamente a fórmula do mangá e adicionando novos conceitos, aumentou a popularidade do mangá de forma imensa até os dias de hoje. O anime com certeza só foi lançado por causa dessa parte, mas tiveram que fazer, lógico, a parte 1 e a parte 2 para chegar na parte 3. Então provavelmente o anime só existiu por causa de Star The Crusaders. Temos uns memes maravilhosos, né? To be continued. O que é isso aí, pão? Mulher gostosa e gelada. E todo o carisma de Joseph Joystar, o Jotaro já é um cara mais fechadão, um cara mais bravo, não gosta muito de conversa. Mas tem o seu bordão, Yari-Yari, que ficou marcado por muita gente. E a batalha dos stands é bem interessante. E os dois stands mais poderosos é o Star Platinum do Jotaro e o World do Jill. O do Jill, vou até dizer pra você que é bem apelão. Então essa fórmula impressionante lançada em 1989 e que funciona até hoje, com certeza foi o estopim para o sucesso mundial de Jojo. Quando se fala em Jojo, eu tenho certeza que a primeira parte que vem na sua cabeça é a de Star Dust Crusaders. Mesmo não sendo a melhor parte, não sendo a mais concentrada, querida por todos, eu sei que também todos têm um respeito enorme sabendo que essa saga fez por toda a série de Jojo. E você, qual a sua saga preferida? Você gosta da parte 3, a parte 4, a parte 2? Qual a sua saga preferida de Jojo Bizarres Adventure? Você já assistiu o Star Dust Crusaders? O que você achou dessa mudança maluca dos stands, dessa inclusão de novos poderes? Realmente, Araki, eu acho que esteve no ápice da sua criatividade ao lançar o diferencial de poderes e mudar totalmente o rumo de sua história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Logo vou trazer as outras partes, os outros arcos de Jojo. Mas com certeza essa aqui era uma das que eu mais queria fazer, até pela homenagem que eu tenho a fazer a essa série enorme que vai chegar aqui no Brasil pela Polina. Estamos ansiosos pela chegada desse mangá aqui. Então espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, deixa o joinha, compartilha com os amigos. Fiquem ligados, até mais e fui! Polina, sai! Olha! Fui!